Tem um meme na internet, que é um meme que eu confesso que eu gosto, que é eu tô cansado de presenciar momentos históricos, enfim, algo desse tipo, né? Que a gente vem vivendo tanta coisa no Brasil nos últimos tempos que a galera, ela tá realmente desgastada. Só que o torcedor do Atlético, ele vive uma fase que ele tá zero cansado de viver momentos históricos. Ele tá empolgado de tá vivendo a melhor fase da história do clube, de tá vendo o clube conquistando títulos, chegando em finais, tendo os seus melhores jogos da história, né? Nessa temporada contra Palmeiras e Estudiantes principalmente, a gente tá falando de jogos que a gente bota ali entre top 10, top 5 jogos da história do clube atlético paranaense, sabe? E algo que a gente certamente vai poder se orgulhar ainda mais no futuro, algo bem parecido com o que acontece com o torcedor do Atlético, com o Bruno Guimarães, é de Vitor Roque. Vitor Roque que chegou essa temporada discreto, não sabia se ele ia pro profissional ou ele ia pro sub-20. Eu lembro de muita gente vindo na live perguntar isso, né? Ah, esse garoto que chegou do Cruzeiro, qual vai ser o caminho dele? O que que ele vai conseguir fazer aqui nessa temporada no Atlético, sabe? Não existia expectativa nenhuma que o Vitor Roque fosse a bomba que ele foi na temporada. A expectativa era que ele pudesse estar ali ajudando o sub-20, estar ali entre base e principal, como vários jogadores estiveram ao longo da temporada. Acho que o Emerson acaba sendo um grande exemplo disso, sabe? E acaba que o Vitor Roque, ele, de certa forma, surpreende, né? Porque a gente fala muito do conceito de aposta no futebol brasileiro. E o Vitor Roque, ele foi uma aposta. Você dá pra um garoto de 17 anos a responsabilidade de ser dono de um ataque de um dos principais times do futebol brasileiro. O Atlético hoje é isso, um dos principais times do futebol brasileiro. E você tá ali, sendo esse camisa 9, durante boa parte da campanha da Libertadores. Uma campanha que chega até a final e com a digital do Vitor Roque ali. Uma campanha de top 6 ali de campeonato brasileiro. Então você acaba tendo um cenário ali muito plausível pra esse garoto ser só mais uma opção. Mas o Vitor Roque, ele é tão bom mentalmente, ele é tão preparado psicologicamente, ele é tão à frente dos outros, da idade dele, que ele não se contentou em ser apenas uma opção. Ele não se contentou em ser apenas mais um número ali dentro do elenco do Atlético. O que ele poderia ser? Um garoto que entrava em jogos pontuais, fazia uma graça aqui, outra ali, tava tudo certo. Como a gente vê, por exemplo, em elencos até mais limitados, Ângelo, que é um garoto que tem uma idade ali parecida, o Matheus Nascimento no Botafogo. Entra ali às vezes, tenta ajudar da maneira que dá, sabe? E o que eu cito do Vitor Roque, bicho, é que ele já chegou muito focado em ser uma peça do grupo titular. Ele já chegou muito focado em ser uma das principais peças do Atlético. Ele não chegou cogitando, ah não, vou pra base e vou ver o que que acontece. O mental do Vitor Roque, ele é muito, 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 muito diferente. Porque eu poderia pegar aqui e fazer um vídeo só falando dos números. Ah, teve, se eu não me engano, 18 participações em gol nessa primeira temporada como principal. No Atlético foram 12 participações em gol, contando os pênaltis sofridos, sabe? Seria muito fácil fazer um vídeo, mas eu prefiro destacar a personalidade dele do que esses números. Porque eu acho que é a personalidade dele que o diferencia. O talento técnico, talvez a gente possa ver um ou outro nome que consiga fazer algo parecido com o que o Vitor Roque faz. Só que esse garoto, e quando eu falo algo parecido eu tô comparando idade também, só que esse garoto ele não vai ter a personalidade, primeiro, pra decidir jogos que o Vitor Roque tem. O Vitor Roque ele teve uma influência direta em pelo menos 10 resultados assim do Atlético na temporada. E repito, jogos importantes como jogo contra estudiantes. E além de decidir, cara, é um garoto que a gente tem que destacar a personalidade dele pra querer tá ali, sabe? Muitos poderiam tá amedrontados. Eu tava vendo um vídeo do Rafael Sobbs falando com o antigo técnico dele. Era um vídeo bem legal. Que ele falando, cara, garoto bom aparece toda hora. Garoto com personalidade pra querer tá entre os adultos nem sempre. Porque o garoto ele fica amedrontado, porque o garoto ele fica incomodado, sabe? Mas o Vitor Roque em nenhum momento se mostrou amedrontado, em nenhum momento se mostrou acomodado. Muito pelo contrário. Sempre se mostrou muito à vontade, sabe? E esse fator dele tá sempre muito à vontade. Nos mais diversos cenários, em jogos que o Atlético propôs mais, em jogos que o Atlético teve ali mais dificuldade, e em algumas situações que a gente dependeu do próprio Vitor Roque pra que alguma coisa acontecesse, eu sinto que foi o fator primordial pra gente contar com ele nesses momentos grandes, nesses momentos decisivos, sabe? Não era um cenário que a gente olhava e a gente falava, putz, o Vitor Roque vai sofrer, não. Era muito... Ah, o Vitor Roque vai se sentir muito à vontade aqui também. Isso fez até uma pressão ser iniciada de... Pô, não tem por que você botar o Pablo se você tem um jogador melhor, como é o caso do Vitor Roque. O Pablo entraria caso, assim, o Vitor Roque não despontasse, ou caso a gente precisasse de mais experiência. Mas como você já tem um moleque muito acima da média, como você já tem um moleque muito bom, você não precisa optar pelo experiente. É aquele papo, mais ou menos, de qualidade não tem idade, né? E a gente termina a temporada muito feliz com o Vitor Roque. O Roque marca dois gols no último jogo contra o Botafogo. Um acaba valendo, outro não, né? Mas existe uma expectativa muito grande pra temporada que vem, né? Porque foi uma temporada de provação. Uma temporada de posso estar jogando com os melhores e entre os maiores. Foi a posição que o Vitor Roque, ele se colocou. Posso estar jogando uma Série A, posso estar jogando uma Libertadores, posso estar jogando uma Copa do Brasil, que tá tudo certo. Fiz uma temporada pra mostrar que eu tô ali entre os melhores, sim. E hoje, se tu pensar nos melhores atacantes do Brasil, você cita o Vitor Roque. E ele fez isso com muito afinco, com muita força, sabe? E eu sinto que hoje o Roque, ele é um nome que cada vez mais, cada vez mais, a gente vai sentir a influência do Vitor Roque no Atlético, sabe? Em 2023, acho que vai ser um Roque mais à vontade. Porque o Roque, ele, assim, nas quatro fases do jogo, né? Que é mental, físico, técnico e tático. Cara, assim, eu não vejo ponto fraco. O assustador do Vitor Roque é isso. Eu não vejo ponto fraco. Fisicamente, é um Roque muito preparado pra bater de frente. E talvez na temporada que vem, conforme ele for ficando mais velho, conforme ele for crescendo, ganhando mais estrutura muscular, a tendência é que ele gere ainda mais vantagens contra as defesas adversárias. Vai ficar ainda mais difícil pra marcar o Vitor Roque, sabe? A gente lembra do processo do Ronaldo, que no Cruzeiro era um jogador que tinha alguma limitação física, conforme foi chegando no futebol europeu, foi crescendo, foi se estabelecendo. E isso ajudou muito o jogo dele pras arrancadas, até mesmo na hora das chegadas dos zagueiros, ele ter uma capacidade de sustentação. E olha que o Vitor Roque, ele já surpreende nisso. O próprio primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Atlético, foi um gol que ele sustenta ali contra três, quatro defensores no jogo contra o Cuiabá, sabe? Então, fisicamente, eu acho que é natural a melhora dele, a questão de idade mesmo, que ele se desenvolva. Tecnicamente, é um jogador que tem alguns quesitos a melhorar, como a cabeçada, como a condução de bola. Tem, mas, assim, nesse primeiro momento já mostrou muito a capacidade de drible, mudança de direção, posicionamento. Mas acho que esses pontos também fazem parte da maturidade e da maturação dele. Eu acho que a questão da maturidade é fundamental pra gente entender como o Roque ainda pode crescer. E quando eu digo crescer, crescer em todos os aspectos. Isso vai um pouco mais pro lado mental. Porque a maturidade, ela vem na cabeça, mas ela interfere no jogo. Ah, beleza, sou um atacante mais maduro. O que que isso vai gerar? Mais experiência pra posicionamento, sabe? Mais calma ali na hora de finalizar em alguns momentos. Capacidade pra melhorar em alguns sentidos ali. Taticamente, eu já acho o jogador muito bom, mas pode crescer na hora de atacar as costas de um marcador. Até mesmo no jogo sem bola. Em muitos momentos, o Pablo foi escalado porque o Roque não tem um jogo sem bola tão forte. Então, na hora de pressionar, na hora de incomodar, eu já sinto um crescimento do Roque nesse aspecto. E é mental, cara. Assim, eu confio muito no Roque. Eu confio muito no entorno do Roque. Se tu para pra pensar, tu fala de um entorno que é muito positivo, sabe? A família do Vitor Roque é uma família humilde, é uma família simples, mas é uma família que tá do lado do jogador. É uma família que faz questão de estar do lado do jogador. Ou ajudando, auxiliando, fazendo com que ele seja um dos principais destaques do futebol brasileiro. E não é à toa, sabe? Então, assim, o Roque não foi um raio de uma temporada. O Roque não foi um destaque de uma temporada, como a gente já viu outros jogadores jovens serem. O Vitor Roque, ele tá com a seleção sub-20, o Vitor Roque, ele já é sondado por alguns clubes europeus. Porque fica muito nítido a capacidade dessa bomba explodir e ficar ainda mais impactante, sabe? Eu sinto que a gente tá vendo só o início de um processo de um craque. E assim como o Bruno Guimarães, a gente vai olhar pra frente com muito orgulho do que virou o Vitor Roque. Mas o que eu posso garantir pra vocês é que vai ser muito legal no futuro falar Pô, o Vitor Roque passou por aqui. Que certamente o futuro dele vai ser fora do Brasil. É um cara que tá ganhando identificação, é um cara que tá ganhando uma história no futebol brasileiro com a camisa do Atlético. A história do Roque não é com a camisa do Cruzeiro. A história do Roque é com a camisa do Atlético, sabe? Então, assim, foi uma oportunidade de mercado muito bem aproveitada pela diretoria do Atlético. E eu sinto que, assim, tá pronto pra ser titular ao longo dessa temporada. Primeira temporada, aprovadíssima. Segunda temporada, espero o Vitor Roque ainda mais influente, o Vitor Roque ainda mais participativo. O Vitor Roque que nos ajude ainda mais. Valeu, rapaziada! Tamo junto! É nóis!